E aí galera, estamos dando início pessoal, mais um vídeo aqui na feira do gado de Campina Grande Hoje quarta-feira, 27 de abril de 2022 Você acompanha o movimento da feira, tem bastante gente, bastante gado pessoal Já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e compartilhe Mas antes de iniciar vamos falar da Prisma Poços A Prisma Poços é uma empresa de perfuração de poços que está em Campina Grande prestando serviço em 3 estados Paraíba, Pernambuco e também no Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade Dividem até 10 vezes no cartão Informação e orçamento pelo WhatsApp A Prisma também pessoal, faz marcação de poços com aparelho de geofísica, faz uma espécie de rauchinho no subsolo Também vamos falar do BRS Capiaçu com o seu Rosange que está toda quarta-feira vendendo as mudas do BRS Capiaçu e também o BRS Curumi Adquira já as suas mudas, você que está precisando fazer uma plantação aí no seu terreno, na sua fazenda, na sua chácara Com o seu Rosange Aproveita a chuva pessoal, para fazer a plantação correta com o seu Rosange E aqui pessoal, logo na entrada aqui tem bastante vaca Pessoal pegado aí negociando Eita pessoal, que isso é grande hein Esse é grande, esse é o bolha-feira Aqui o amigo que está com o Garrota aqui, bom dia meu amigo Tudo na paz meu amigo Graças a Deus né Estava pedindo quanto no Garrota 3,200 3,200 né, agora é manso ele né É É manso pessoal Isso é manso hein Valeu meu amigo, boa feira viu Bom dia, bom dia Tudo na paz Tudo na paz Graças a Deus né Liga meu patrão, tudo bom né Olha só o tamanho pessoal Esse está grande hein Esse é o maior da feira ouve É o maior Esse é o maior da feira pessoal Grande e gorda hein Primeira Está querendo quanto nele? 9 9,000 aqui 9,000 Esse está cumprido hein Olha aquela coisa pesada Ela fica com o fogo a 3,000 Está vendo aqui ó Olha Vou te mostrar Isso é grande Deixa eu te mostrar a bruxura da bicha Não vai A bruxura que a bicha Deixa eu mostrar Não vai crescer Ele abre a mãe Está fazendo quantas arrubas esse tourão? Deixa eu te mostrar 450 450 450 quilos aqui 450 quilos Isso é grande Chamando a atenção do povo aqui Chamando a atenção Tem telefone para contato Só na feira mesmo? Tem telefone para contato Só na feira mesmo Só na feira né Qualquer coisa procura aí Vanildo Valeu Vanildo Boa feira para vocês aí Rapaziada de Aroeira Marcando presença Bom dia Tudo na paz Amigo hoje está com esse garrote aqui Primeiro Pedindo quanto nele? 3,200 3,200 aqui Olha aí Garrote primeira Bem macio né Vamos pedir de novo De novo Está a primeira 3,200 3,200 3,200 Ainda tem o choro né Tem aquele choro ainda Para a gente ajeitar Quem não chora não mama Não mama Verdade Valeu pela atenção Bom negócio aí Um abraço a toda a galera da Aroeira Valeu Galera daria eu deixar um like aí Para fortalecer o canal Valeu Valeu Obrigadão Valeu Valeu Também o BRS Curumim Tudo bom com o senhor Tudo bem graças a Deus Está acabando né Está acabando Está acabando Hoje é o acaso cedo Olha aí Toda quarta-feira O senhor Rosário está acabando O senhor Rosário está vendendo As ruas do BRS Capiaçu E também o BRS Curumim O BRS Curumim é esse aqui Não pode abrir a geladeira É aquela espirradeira danada Sinosito É aquela bolsa de culpura Isso aqui é difícil encontrar Um curumim dessa forma Um arraizamento desse Não tem quem suporte Porque aqui está maduro Não come gelado Isso aqui é botar no chão de nascimento Vai ter nascimento de todo jeito Esse aí está no ponto Esse Rosário Esse está no ponto De primeira qualidade Está extra hein Não é que eu seja melhor Que ninguém Mas é porque Eu pude deixar ele ficar maduro assim Aí a germinação é melhor ainda Quanto mais maduro Melhor né Melhor né Ele vai germinar Com mais segurança Olha aí pessoal É a única garrafada Com 36 plantas nascimento E aqui são todos quarta-feira Toda quarta-feira Também moro em Campina Grande Minha propriedade é no Cipro Passarandova E a pessoa pode entrar em contato Querendo ir na propriedade Para ver como é o plantio lá Eu dou toda a orientação E dizendo que viu o seu canal Aí Jamil em Ação Tem um desconto Aí tem um desconto especial Tem um desconto pessoal Aí Fazemos qualquer negócio Telefone para contato pessoal É isso aqui 8166-9278 Fala com o seu Rosange 7200 aqui pessoal Só tá com aquilo ali Esse outro aqui é do seu Zé Coi Fazendo quantas arrubas 22 arrubas né Aqui de perto Seu Zé Coi bom dia Bom meu amigo Pedido aqui Pedido aqui é 7200 Pessoal Olha aí Boião bonito Fazendo em média 22 arrubas Tem outro bonito ali Vamos pegar o preço Aqui no seu Zé Coi Telefone para contato Só na feira mesmo Só na feira né Só na feira Valeu Obrigado pela sua atenção viu Um bom negócio Deus abençoe Mas aqui o Cavacano vai avisar Que o Cavacano não paga O Cavacano diz que Eu quero fregeria Vamos falar aqui com o Broder Pessoal É o Broder Amigo o Broder tá por aqui Marcando presença né Broder Bom dia meu irmão Tinho na paz O Broder lá de Surubim O pai dele Olha aí O Júnio lá de Remijo Olha aí O meu amigo Carlos Pocinho Bom dia Caminhão de boiadeiro de frete Caminhão de boiadeiro de frete É Júnio de Remijo Júnio de Remijo Amigo Júnio Tamo junto hein Quer o número do celular Pode deixar Pode deixar 99152935 Olha aí Interessado aí pessoal Fazer o frete aí Pode procurar o amigo Júnio aí Valeu Valeu Júnio Tem uma amiga aqui também Surubim Nazaré de Pocinhos Nazaré de Pocinhos E aí Broder Tá com o que hoje? Eu tô aqui com as vaquinhas Mais Uns garrotinhos Olha aí Uns garrotos É Tem umas vacas paridas também né Broder Tem quatro Tem quatro paridas Mas já vendeu as vacas Já vendeu As vacas já vendeu Aí só tá com os garrotos Sete garrotos Sete garrotos Sete garrotos Sete garrotos Tá pedindo a quantos garrotos Broder? A 2,5 2,5 aqui pessoal Os garrotos E esse Esses outros dois aqui Agarrotado Agarrotado a 2,5 Qualquer coisa procura o Broder Um abraço Um abraço para os meus amigos E para a minha esposa Raquel Lá no Corrão E tchau né Valeu Valeu meu amigo Obrigado hein Estamos aqui pessoal Com o Rodolfo E ele tá com 50 50 bezerros na hora aqui Todos machos Rodolfo? Todos Todos machos aqui Tá na média de quanto aqui Rodolfo? 2,820 2,820 aqui pessoal Olha aí Bisa errada esta hein Primeira de luxo 2,820 2,820 Isso Tá fazendo quantas roubas aqui Rodolfo? 6,5 6,5 né É A base de 6,5 Que é a rua Telefone para contato Rodolfo 83 9 9 9 9 5 8 6 8 38 Qualquer coisa é para ter no Rodolfo pessoal Aqui tem que ser bom hein Primeira de luxo Tudo manso Valeu Rodolfo Boa feira viu Obrigado Deus abençoe Aqui no curral do amigo Major pessoal Tá com esse 6,6 Biseu Pedindo a 2,5 Aqui Tô aqui com o Geraldo pessoal lá de Remigio Tá com 18 aqui né Geraldo? Bom dia meu amigo Tudo na voz? Tudo bem 18 garrotas aqui gente Isso aí na quanto Geraldo? Essa garrota era para vender nos preços A 2,6 Geraldo mesmo teu nome? Geraldo Geraldo né 2 e? 2,6 2,6 2,6 Pessoal Garrotada primeira Tudo manso Geraldo Tudo manso Geraldo Garrotada primeira pessoal Fazendo em média quantas arroba Geraldo? Esse garrotado foi uma média de 130 kg 130 kg né Qual o valor da arroba na feira Geraldo hoje? Mas hoje depende do lado né 300 280 280 280 280 A 300 né Mais ou menos nessa faixa aí Telefone para contato meu amigo 996 30 996 30 60 91 60 91 Qualquer coisa pessoal Procura o Geraldo Que aqui o gado é primeiro Gado brejeiro Bom que tudo Valeu meu amigo Valeu amigo Vamos juntos A ver o preço aqui dessa vaca Bom dia meu amigo Tudo na paz Graças a Deus Tá com essa vaca hoje Dia do ir vender uma já Vai vender uma Vai vender uma A turma de cabaceiro aí Olha a turma de cabaceiro aí Toda quarta-feira Apresenta aqui na frente Toda quarta João Batista É solteiro João Batista Tá pedindo quanto nela João Batista? 2,200 2,200 Vaca solteira aqui A pedida é 2,200 Pra vender elegir né Se Deus quiser Pra vender elegir Se Deus quiser Valeu meu amigo Mais uma vez Obrigado hein Boa feira Que Deus abençoe Um abraço aí A toda a galera De cabaceira Amigo aqui tá com um viseiro Uma vaca Duas vacas Uma parida Amigo aqui tá com viseiro Aí mesmo você tá se torando É Negocei dava mil no bezerro ali em cima Amigo vai negociando Bom dia meu amigo Tudo na paz Tudo na paz Graças a Deus né Graças a Deus Pedindo quanto no bezerro? No bezerro dou por 1,300 1,300 aqui pessoal Olha aí 1,300 Já botaram o preço foi? Já Já botaram o preço Daqui a pouco vai sair negócio Se Deus quiser Já botaram 1,100 Ele aí Eu dou mil e os outros Olha aí Já botaram 1,100 Daqui a pouco Se Deus quiser O negócio vai acontecer Valeu meu amigo Essa vaca é tua De uma amiga ali né Vamos saber aqui O preço com ele aqui Valeu obrigado hein Valeu Valeu meu amigo Tudo na paz Tudo Graças a Deus né Tá com essas duas né Essa solteira né Essa aqui é solteira pessoal Tá pedindo quanto nessa 2,200 2,200 aqui gente 2,200 E a parida? A solteira também A solteira também 3,800 3,800 A bicha tá aguda hein 3,800 3,800 E o bezerro tá mamando hein Tá pegando carona 3,800 E se levar as duas É tão ajeitado bom né Tão ajeitado bom aqui pessoal Valeu meu amigo Obrigado pela atenção viu Bom negócio Bom dia bom dia Bom dia bom dia Bom dia bom dia Tudo na paz Já botaram preço Rapaziada tá botando preço por aqui Diga meu amigo tudo bom Bom dia Tudo na paz né A vaca Tá parida aqui pessoal É uma bezerra nelora aqui pessoal Tá querendo quanto nela 3,300 Mas tem um choro 3,300 Mas tem um choro né É 3,300 Mas tem um choro É Olha aí Primeira cria dela Terceira Terceira cria Boa de leite 5,600 litros 5 a 100 litros né É Olha aí Terceira cria 5 a 100 litros Bezerra nelora Essa tá Tá primeira hein É Essa tá primeira Aqui pode ir pra Pra ter um Ainda tem um Esse brincar ainda tem um chorão Ainda tem um chorão né É Não é pouco não Não é muito né É não É o cara chora até Olha aí Quem não chora não mama né É quem não chora não mama Essa é a verdade Seu nome Noel 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 lá de Ribeira de Cabaceira Ribeira de Cabaceira Amigo Noel Um abraço da Camalaú também Pro menino lá Fazido Pra Cafuringa 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 Valeu Valeu obrigado hein Valeu Abraço aí a toda a galera de Cabaceira Boa feira hein Diga meu patrão E o bicho tá nervoso tá O bicho tá nervoso hein Eita que essa paria tá bonita né Olha aí Paria aqui primeira A renda é ligeira nos três É um neloro e um mestiço é É Um neloro e um mestiço aqui Tá querendo quanto na paria Oito e duzento na paria Oito e duzento aqui Na paria Agora é Coisa de luxo hein E tudo manso né Tudo manso Tá fazendo quantas arroba já Aí o cabo queima Aí depende disso que é pra criar ou pra matar né É Eu sei que o bicho tá a primeira né Eu vou ter recorba pra fazer tudo também né É Fazer reprodutor né É Oito e duzento Oito e duzento Valeu meu amigo Boa feira hein Tamo junto Bom dia meu amigo Tudo na paz Tá com essa viseja aqui gente Vendo vende os outros Então pra Pra vender os outros Você tá com essa agora né É Primeiro hein Tá pedindo quanto não Deu por mil e quatrocento Mil e quatrocento aqui Pássaro Mil e quatrocento Pra vender ligeiro né É Seu Zé de novo tá por aqui Seu Zé de novo como sempre Tá marcando presença aqui A rapaziada tá por aqui também Seu Zé de novo bom dia Tudo bom com o senhor Diga meu amigo tudo bom Tudo na paz Graças a Deus A boiada do seu Zé de novo é sempre nelone Toda nelone Toda nelone Tá com quantos hoje? Três seis Três seis Três seis Três seis aqui pessoal A rendia dois novecentos Dois novecentos né Dois novecentos Dois novecentos E o contato tá na tela Qualquer coisa procura Seu Zé de novo Valeu boa feira hein É isso aí pessoal A gente vai agradecendo a audiência De cada um de vocês O pessoal de São Paulo Rio de Janeiro A turma do Rio Grande do Norte Ceará Bahia Pernambuco Toda a galera da Paraíba Enfim Agradecendo a audiência De todos vocês A gente vai se despedindo De mais um vídeo Aqui na Feira do Gado Que Deus abençoe Até a próxima